Então, sobre ele, assim, eu não sei, eu posso falar o que eu acho, mas eu, sim, eu não tenho advogado, posso ser processada, eu acho que ele, enfim, eu não sei se é ele que se exclui ou é excluído, mas eu posso falar, por exemplo, por causa da minha família, entende, por exemplo, Felipe e Isabel, eles são excluídos, tanto que Felipe vive mendigando amor pra ele, sabe, postando foto, mendigando amor, né, e infelizmente também já tentei muito mendigar amor pra Isabel, ele, tipo, tentar postar a Isabel e a Ana Cris nunca deu certo, então, o meu marido é isso, são dois excluídos sobre o caso, mas, então, eu não sei se é a mesma coisa, se é a mesma visão, mas do que eu, Felipe, a gente vive, ele é o excluído e se é ele também, entende, porque eu cansei de fingir, Felipe fica postando, eu não tô sendo irônica, por mais que eu sou muito degojada, irônica, nos histórios anteriores, dessa vez eu tô falando a real verdade mesmo, que, por mais que Felipe posta fotos de amor, da família e tudo, ele também indigando amor, porque o Bicenato nem gosta que ele poste as fotos, tá, e eu tenho um print, eu só não vou postar todos os prints, as coisas, porque ainda não chegou o momento, mas se um dia chegar um momento, trate, fazer um dossiê de tudo, sei lá, acessa a palavra, eu faço sim, tudo bem organizadinho, que eles não gostam, o Bicenato já falou duas vezes que, é, que eu não quero ficar expondo, mas ele já perguntou duas vezes pro Felipe, por que que o Felipe foi postando foto da família, ou seja, demonstrando que ele não gosta, o Bicenato não gosta, né, que o Felipe fica postando foto, aí o Felipe, ele questiona, tipo, por que que eu posso postar foto da minha família, eu vou passar o print aqui pra vocês, acho que no story, próximo stories, pra poder vocês verem que é verdade, pelo menos essa parte, quer dizer, tudo que eu tô falando é verdade, só que eu não vou postar o print de tudo, porque senão fica a coisa gigante e ainda não é o momento. Que eu entendo que eu ganharia muito mais se eu fizesse igual o Felipe, ficar só no bem deles, na internet, tudo, não acho que tem coisas que eu posso falar dele, tem sim, não vou mentir, não, tem sim, igual, por exemplo, uns dois meses atrás, eu acho, eu tava mudando pra cá, a gente tinha 400 dólares na conta, e a mulher que onde a gente chegou aqui, ela pediu pra uma entrada em dinheiro do qual ela não tinha falado antes, que precisava, a gente precisava pagar mil dólares, aproximadamente, e ele já tinha 400 na conta, foi aí que eu dei ideia pro Felipe falar com os pais dele, porque o Felipe não queria, aí eu falei, então eu vou ligar no meu celular e você conversa, aí foi, colocando a sua voz e tudo, foi muito estranho que o Renato que atendeu na hora, tipo, ele não falou oi, ele é muito estranho assim, achei muito estranho nessa parte, não falou oi, o Felipe, tipo, falou oi pai, tipo, aí quando eles viram que era o Felipe conversando, porque era no meu WhatsApp, então eles acharam que era eu, o Felipe falando, aí eles mudaram, tipo, o sujeito conversaram e tal, e emprestaram o restante do dinheiro, porque eles falaram, não, deram, porque não pediu o reembolso, deram o restante do dinheiro que precisava, eu até achei estranho, porque eles não me contaram nada, então essa parte boa que aconteceu, mas também tem parte de mim que eu não pôs esconder, porque assim, eu cansei de fingir que tá tudo bem, tudo, eu sempre, quando eu recebi as caixinhas, tipo, assim, ah, você tá bem que só soga, alguma coisa, eu sempre pensei em falar positivo, falar que sim, essas coisas, pensar positivo nessa parte, porque, pra ver se ela melhorava, sabe, se ela melhorava, porque eu tive várias lives dela falando mal de mim, já vi muito, eu nunca vi ela falando a boa, se existe, eu não sei, mas já peguei ela falando, por exemplo, o tema era nori só, aquela falando mal de mim, usando como exemplo, falando mal de mim, detonando, era que eu nunca tinha falado mal dela, a não ser na época que eu separei do Felipe, quando eu namorava ele ainda, mas depois de casada, acho que nunca mais, só agora, eu tô falando mal dela, tipo, falando a verdade, mas ela nunca veio na minha casa, nunca me visitou, falando coisas inexistentes, e eu ficava assim, sem poder me defender, porque eu não tenho o tamanho de seguidor que ela tem, sabe, ainda vou perder um monte aqui, porque, querendo ou não, vou falar a verdade, tem um monte de gente que idolatra ela, essa é a verdade. Desculpa o desabafo grande assim, é porque daqui, tipo, de uns meses pra cá, desculpa, um pouquinho gripada, ué, problema de garganta. Aí, o que acontece? De uns meses pra cá, vem piorando muito, e na situação de trabalho do meu marido, o Sr. Bira, ele é uma pessoa, assim, horrível, horrível, eu tô nem aí, se vai chegar até ele, eu tô, se eu já tô falando disso, é porque eu já não tô me importando mesmo, tá, porque até perder o emprego do meu marido, ele pode perder, com outras coisas que eu tô falando, porque, ó, eu já perdi o emprego do Filipe, que eles me demitiram do Filipe, que eu não fiz nada errado, pode perguntar pro pastor Ayrton, das de Los Angeles, pra dona Delma, que ela, tem certeza que a dona Delma não vai mentir nunca, é, dona Delma, o nome dela é uma moça de cabelo curto, que cuida lá da administração, que ela é muito pós-her mulher de Deus, ela não vai mentir, ela tava lá na reunião dele, demitido por causa do Filipe, que o Filipe tá fazendo coisa errada no trabalho, mas tem que paga o parto só eu, porque ele é o intocável, né, é tudo bicho maceto, e essa é a verdade, então eu cansei de ser jogada no lixo e ainda ter que ficar quieta, idolatrando eles também, assim, eu cansei, porque daqui a pouquinho, já aconteceu, tá, dona Cris, separar, né, porque eu separei do Filipe no amor, foi porque a dona Cris, tipo assim, pagou o passagem, ele fugiu, ele fugiu, ele não terminou comigo, ele tava uma hora na minha casa, aí tinham dois pastores lá pra buscar ele, e quando eu vi, ele estava em outro país e me bloqueando em tudo, e já tinha Isabelle, tá, gente, ou seja, até meu casamento tem risco porque eu tô falando isso, mas é porque eu realmente não sei de fingir, e eu prefiro deixar aqui tudo registrado, porque se não acontecer uma coisa de divorciar de mim por causa disso, ou até até eu morrer, porque gente rica, assim, poderosa, pode acontecer de tudo, pelo menos vocês já estão sabendo, já estão visados, entende? Qualquer coisa, ó, deixa aqui bem claro, eu e Juliane, qualquer coisa que acontecer comigo, com a minha saúde, qualquer coisa, ou até mesmo no meu casamento, podem investigar lá a dona Cris e o bispo Renato, a universão inteira, tá? De verdade, tanto que o próprio bispo Bira falou que me demitiram, porque eles me demitiram duas vezes, que me demitiram, pode o Felipe me recontratar, e depois me demitiram, porque eu faltei três domingos na igreja, entende? Porque aí, continuando a próxima história. Fui contratada em Los Angeles, sempre fui demitida por causa de coisa errada que o Felipe fez, mas aí quem paga o pato sou eu, não foi ele, aí, e aí depois fui recontratada aqui no Texas pelo bispo Bira, só que aí eu faltei, eu faltei três domingos na igreja, sendo que eu fui quarta, direitinho, fui sexta direitinho, no dia que eles mandaram eu ir, e como eu faltei três domingos na igreja, o Felipe também faltou, e o Felipe ainda tinha que fazer um extra na igreja, só que o extra não era obrigatório, entende? Mas aí eles me demitiram, eu não tinha extra no domingo, hora extra no domingo, mas eles me demitiram por ter falta três domingos, e depois de um tempo, o Felipe, como as coisas começaram a ficar difíceis financeiramente, o Felipe voltou lá, para entrar pedir dinheiro, não, pedir emprego para o bispo Bira, tentou pedir o pai dele, aí o bispo Bira respondeu que ele não podia me recontratar, porque era a ordem de cima, a ordem de cima é de quem? O bispo Macedo, o bispo Renato, a dona Cris, eles não querem me recontratar, e a gente fica passando o que? Problema, porque por mais que você veja uma que a gente leva um vida boa e tudo, é porque eu recebo mensada do meu pai, e também porque eu vendo umas coisinhas, eu vou mostrar o extrato bancário desse mês, do que meu pai me mandou. É, boa tarde, dona Réperes, eu só queria falar sobre o e-mail que a senhora mandou para o Felipe, eu sei que vocês não respondem pelo Telegram, é só por e-mail, mas eu vou mandar aplausos para vocês, pelo menos por voz, sem ser algo escrito, vocês entendem, que por exemplo, assim, você disse no e-mail, que sobre o meu negócio da minha cidadania, está indo para a igreja e não para cá. Sim, mas existe um negócio que a senhora conhece, que a senhora é americana, de mandar o meu adresse, e tem o meu adresse que você mora, ok, tudo normal, são duas diferentes, eu mando para lá, porque aqui às vezes eles não mandam o negócio da cidadania, entende? E assim, e precisa provar que eu moro aqui, pelo menos três meses, e o negócio está perto de acabar. Eu entendo porque senão eles vão me negar, e aí vocês vão me rebolsar mais de 800 dólares que eu gastei com isso, não vão, que eu tenho certeza que não. E por favor, fiz de verdade, a gente não vai ficar na igreja há muito tempo, se Deus quiser, se essa coisa que a gente planeja, a gente não vai ficar, então vocês não precisam se preocupar, que de verdade, parece que vocês estão sendo usados pela diabo para prejudicar a gente em tudo, de verdade, pode mostrar seu áudio tubiço, pode passar quem a senhora quiser, eu não estou desreveitando a senhora, mas só estou falando que vocês parecem que sabem muito mais da minha vida do que eu mesma, porque igual a senhora falou que está sendo enviado pela igreja, mas sim, as cartas estão sendo enviadas pela igreja, mas eu preciso provar que eu moro aqui, que eu tenho que ter uma residência fixa, fixa, no mesmo lugar por tantos meses, entende? E como é que eu vou provar isso, se eu tenho que mudar isso aqui agora, mudar do nada agora, entende? Vocês querem atrapalhar a minha cidadania? Eu estou te falando, a gente não vai ficar na igreja por muito tempo, entende? Então, eu só queria que a senhora entendesse isso, até as coisas se finalizarem, até porque, pelo que eu sei, o aluguel é de acordo falando, que vocês parecem que sabem muito mais da minha vida do que eu mesma, porque igual a senhora falou que está sendo enviado pela igreja, mas sim, as cartas estão sendo enviadas pela igreja, mas eu preciso provar que eu moro aqui, que eu tenho que ter uma residência fixa, fixa no mesmo lugar por tantos meses, entende? E como é que eu vou provar isso, se eu tenho que mudar isso aqui agora, mudar do nada agora, entende? Vocês querem atrapalhar a minha cidadania? Eu estou te falando, a gente não vai ficar na igreja por muito tempo, entende? Então, eu só queria que a senhora entendesse isso, até as coisas se finalizarem, até porque, pelo que eu sei, o aluguel é de acordo com o salário do Felipe, então aumentou, por acaso, o preço do aluguel? Por que você está querendo vir a gente de múltiplo lugar, que eu falo eu mesmo? Você não tem diferença nenhuma, por que? Só para atrapalhar? E por isso eu estou falando, parece que estão sendo usados pelo diabo, de verdade, eu não queria estar mandando esse áudio para a senhora, mas, de verdade, eu já estou de saco cheio da situação, parece que tudo vocês fazem para prejudicar a gente. Para mim, isso era isso por pura maldade mesmo, você vai para trabalhar na cidadania, porque a gente estava lá no processo final, mas Deus é tão bom, que do nada, o negócio apressou tanto, que eu consegui, a cidadania americana morando ainda naquela casa, não precisou mentir para ninguém, até porque a gente compra como mentir para o oficial lá do SAS, né, e a gente descobre em tudo. Então, porque Deus é tão bom, apressou tanto o processo, que quando eu já estava com data marcada para mudar, eu já nem sabia se ia dar certo, eu tinha cidadania por causa disso, eles marcaram muito antes, enquanto eu ainda morava naquela outra casa, eu vi como que Deus é bom. Então, por isso que eu acredito que a gente, e a secretária, ela sabia sobre a minha cidadania, provavelmente a minha cidadania também sabia, mas a secretária, eu tenho certeza que sabia, porque em um e-mail, que ela tinha mandado antes de enviar esse áudio para ela no Telegram, um e-mail que ela tinha enviado antes de falar da minha cidadania, então ela sabia, porque ela entregava as cartas da minha cidadania para o meu marido, as cartas que chegavam lá na igreja, porque eu coloquei a igreja como endereço de carta, só para chegar a carta lá, então eu ia a carta da minha cidadania, eles sabiam que eu estava no processo, mas o endereço fixo que tinha contado no documento, que é isso que é o mais importante, eu tinha colocado na casa, no apartamento que a igreja pagava, sabe, o aluguel, e eles queriam que a gente mudasse lá para já, sendo que eles são ricos, milionários, podiam estender o contrato, o contrato também estava perto de vencer, mas eles não queriam estender, eles tinham estendido já por dois anos, a gente ficou dois anos morando naquela casa, então eles tinham renovado, feito o contrato e renovado um ano, entende, porque a gente ficou dois anos morando lá, eles não queriam renovar mais, e diziam eles que era porque aumenta o aluguel e tudo, sendo que eles são milionários, são muito ricos, eles podiam continuar só para poder me ajudar, sendo que o aluguel nem era tão caro não, tá? o aluguel nem era tão caro não, o aluguel nem era tão caro não, também era tão caro não, mas a gente não quer ter mais caro não, um beijo, um beijo, você pode ver, eu subo a tela, não aparece nada, porque elas não conversaram nada, quer dizer, é o meu telegrama, não tem uma conversa, porque a gente não é próxima, nem ela é próxima da Isa, tipo, não tem conversa, aí eu mandei essa mensagem pra ela, pra quebrar o jejum, porque, assim, se a independência dela, ela fica 3, 4 anos sem falar com a Isabelle, então fazia 2 anos que ela não falava com a Isabelle, ela pessoalmente, assim, por voz, por vídeo, né, então eu mandei a Isabelle mandar esse áudio pra ela, sendo que esse áudio, a Isabelle fala bem robótica, a Isabelle não fala muito bem português, ela fala mais inglês, e eu que mandei a Isabelle falar, tipo, a Isabelle fala isso, a Isabelle vai repetir, não entende, e a dona Cris mandou aquele áudio, eu não sei vocês, mas eu percebi que a voz dela tava uma voz bem cansada, tudo bem que ela trabalha muito, isso não podemos negar, mas, tipo, 2 anos sem falar com a neta por voz, e ainda falar com ela desse jeito, pelo menos fingir uma animação, né, eu acho, e ela fala de uma maneira como se a Isabelle não fosse neta dela, sei lá, se eu fosse vovó, eu falava, ai, minha netinha, eu ia ser toda, né, eu ia ser toda fofa com a minha netinha, igual umas vozes normais que eu vejo por aí, sendo da igreja ou não, mas ela é muito, muito fria. É da Isabelle da Caio de Sona que eu chamei ela pra conversar com vocês. Isabelle, você conversa com a dona Cris todos os dias, não? Uhum. Quem que é a dona Cris, Isabelle? Dona Cris? Quem que é ela? A mãe do seu pai. Mãe do seu pai, muito bem. Se você não souber responder algo em português, pode falar em inglês que eu traduzo, tá bom? Uhum. Também tem mais uma conversa que eu tive com a dona Cris, foi pelo WhatsApp, que eu falei pra dona Cris, que estava há muito tempo sem ver a Isa, então eu falei pra dona Cris, ó, se a senhora quiser falar com a Isa por vídeo alguma coisa, pode ligar pro meu celular, não tem problema não, eu não vou me incomodar. Porque eu pensei assim, poxa, ela se sente incomodada, tipo, ah, eu não vou ligar pra ela, que ela pode estar ocupada, né, e ela não ligava nem no celular do Felipe pra falar com a Isa. Então eu pensei, não, vou falar, ela pode ligar meu celular, que não vai me atrapalhar, ela só me mandou, tipo, um ok com um monte de amor, já não só vou colocar esse print aqui pra não ficar um monte de print, que ainda não é a hora, tipo, eu posso chegar num caso muito grave mesmo, aí eu faço tudo, coloco esse vídeo tudo bonitinho, com data, com nome, com tudo. A gente vai falar, ah, Isabelle, eu vou aqui, ah, adorar que eles vão ver a Isabelle pessoalmente, porque ela tá fazendo a obra de Deus, tipo, ok, ela tá entrando nesse ponto, mas a gente vive numa área que tem WhatsApp, tem FaceTime, tem um monte de coisa pra você falar. Eu tenho certeza, então, aqui você tem pelo menos 10 minutinhos pra cagar, você é bem grossa pra cagar, fazer cocô, então, nem que ela ligue pra Isabelle 10 minutos que ela tá cagando, se não mostrar a parte de baixo dela, que não quer ver a parte de baixo de mulher nenhuma, se o amor tá só assim, tá, hoje eu tô no banheiro aqui, sentada no vaso, não tô cagando, não. Mas tô sentada no vaso falando com vocês, pra eu não ter, pra tanto que ela tenha contato com a neta dela, tipo, agora, depois desse stories, eu nem quero mais, digamos assim, que ela tem contato com Isabelle, porque ela não tá nem com Isabelle, mas antes ela poderia tentar ter esse contato, entende? Porque se ela tem 10 minutos, por mais que ela tenha uma vida ocupada, se ela tem 10 minutos pra cagar, ela tem como falar com Isabelle, até porque eu tenho certeza que ela foi no shopping, fez um monte de coisa, podia ter tirado esses minutos pra falar com Isabelle, não é mesmo? Então isso mostra que ela tem tempo sim, nem que seja cagando, eu tenho certeza que ela foi no shopping, tomou café casal, eu tenho certeza que ela fez um monte de coisa, certeza que ela viajou, mesmo que foi pra missionária, né, essas viagens missionárias, dentro do avião, deve ter wi-fi, tem nada pra fazer no avião, não sei ver filme e dormir, podia ter ligado pra menina, né, falado com a menina, sei lá, um tempo atrás, então o bispo Renato ligou, mas foi o bispo Renato, ela não, ela não falou que é Isabelle, que o Felipe tava na viva voz, o bispo Renato sim falou que é Isabelle, mas foi muito, já faz meses, mas dona Cris não falou, não falou, não falou, a dona Cris é mais fria, até o bispo Renato, que normalmente é o mais sério, ele falou com isso, tanto que ele começou a falar em português, e Isabelle foi respondendo ele um pouquinho em inglês, só que Isabelle é um pouco tímida por não conhecê-los, então ela falou tipo, quem é que é essa gente que eu tô falando, tanto que antigamente a Isabelle achava que a dona Cris era a tia dela, porque ela não sabia que era a avó dela, a minha mãe ela sabe que é a avó dela, mas a dona Cris ela não sabia não, e assim, lógico, eu nunca precisei ensinar que a minha mãe é a avó dela, ela já sabia desde quando nasceu, agora a dona Cris não, né. Tô fazendo essa série de desabafos, de stories, porque eu realmente cansei de fingir, sabe o que você vai continuar fingindo? Medir meu namor, essas coisas? Ele faz, tá grande ele, né, mas aqui eu quero mostrar quem é a Juliane de verdade, o que eu passo, o que que entende, enfim, a Juliane doida, que fala cagar, que fala bosta, que fala um monte de coisa, mas essas coisas são só eu, eu não tô fingindo nada, não é igual, por exemplo, a dona Cris tava no altar falando de família, e a família dela, tipo, não sei que a família dela seja só o pai dela, o marido dela, a mãe dela e tal, mas daqui da minha parte, não existe afeto em relação a ela, a gente que fica amendigando, se o filho quiser fazer um afeto amendigando, a mãe dele, tudo bem, a mãe dele, mas eu não vou ficar amendigando e vou ensinar a Isabelle não a amendigar esse amor também, que tipo, a gente, ninguém merece ficar amendigando a atenção dos outros, né. Eu disse, pô, tudo isso publicamente, porque eu sei que a dona Cris liga muito, sim, porque a gente fala na internet, tanto que várias vezes ela pediu pra eu deletar meu Instagram antigamente, pediu pro Felipe, e uma vez eu fui burra, que eu tava tentando agradar ela, eu deletei meu Instagram, aí uma semana depois, porque eu queria um Instagram, tipo assim, fake, mas era porque eu queria ver as coisas do Hollywood, porque na época eu seguia as coisas do Hollywood, pra praticar, hum, aí eu peguei uma live dela falando mal de mim, foi só deletar o Instagram, uma semana depois eu peguei ela falando mal de mim, entende? Por isso, ela não gosta de ter rede social por causa disso também, por isso que eu tô aqui expondo, porque eu sei que ela se importa muito com isso, com a imagem dela, com a imagem dela, entende? Então, se ela se importa tanto, tomara que ela mude, por isso que eu tô fazendo estudos publicamente, pra ver se ela muda, ou se não ela assume que ela é mesmo, porque ela fala tanto mal de mim que se bagunceira pra ser esposa, mas eu prefiro ser isso, do que hipócrita, e pegar uma coisa e fazer outra, porque é isso que eu tô vendo dela, e a Isabelle, a internet dela, nem conhece ela, A Isabelle só esteve com ela pessoalmente uma vez na vida, pra vocês terem ideia, mesmo assim, a Isabelle era pequenininha, então uns dois anos, foi uma semana, hum, desculpa gente, tô gerando, tá real, menos de uma semana, acho que foram quatro dias que a gente passou em São Paulo, esses quatro dias a gente se encontrou, os quatro dias certinhos, Mas tipo assim, eu conto como se fosse uma vez, porque depois disso nunca mais, então, pode não dizer assim, foi essas quatro vezes que eu recebi pessoalmente, mas foi na mesma semana, depois nunca mais, ela tinha uns dois aninhos, hoje ela já tá com oito, nunca mais viu ela, pessoalmente, e isso a gente ainda morava no Brasil, sabe? Então, Isabelle não tem contato, não tem convívio com ela, não conhece ela, e ela, quando ainda fala com a Isabelle, quando vocês puderam ouvir, eu, na minha opinião, achei que ela foi muito seca, tudo bem que ela podia estar cansada depois de tanto serviço, mas ela podia ter dado uma fingida, uma animada, sei lá, tentado agradar, sei lá, tentado ser avó de verdade, né? Muita coisa, você ficar falando aqui, não vai acabar nos stores, um dia eu vender o livro, o livro vai ter umas 700 páginas, sério mesmo, porque eu já tô cansada de sofrer, de ser humilhada, de calada, e eles nem aí pra mim, porque eu não posso falar nada da santa, dona Cristiane Cardoso, nada, ela não pode falar mal de mim, não pode falar mal dela, igual eu falei, nem falando mal, falando o que ela realmente faz, tantas coisas boas que ela fez, eu falei, igual esse negócio do, que a gente precisava do dinheiro, o bicho Renato deu, o que mais? Mas uma vez a gente precisou, 75 dólares deles deram, o aluguel que a igreja pagava pra gente, como se fosse pastor, mas que a gente não era pastor, pra ajudar, porque o Felipe, né, não tinha outro emprego, entende, então era embutido, sabe, a ajuda de custo do pastor era igualzinho, a gente era tratado igual pastor mesmo, não sendo pastor, então tinha ajuda de custo, que é o salário, mas eles pagavam o aluguel, hoje em dia não é mais assim, hoje em dia é o salário todo dele, desse salário a gente paga o aluguel, entendeu? Mas durante muito tempo foi assim, com o aluguel dos pastores, então eles pagavam essa ajuda de custo com o salário do Felipe, mais o aluguel que a igreja pagava, porque só com o salário do Felipe não ia dar, então era essa ajuda que eles davam, porque só o salário deles era tão bicharia, tão baixo, tão baixo, que não dava nem pra pagar o aluguel, é por isso que eles pagavam o aluguel pra gente, quer dizer, a igreja pagar quanto é pra gente igual os pastores faz, fazem, né, acontece com os pastores, entende? Mas mesmo assim, eu acredito que tudo isso não é porque eles são bons em tudo, mas é tudo uma maneira da gente ficar preso a eles, tipo assim, ó, a gente paga teu aluguel, então é melhor vocês ficarem quietinhos das coisas que a gente faz, eles nunca falaram isso pra gente exatamente, tá, gente? Mas eu sempre senti isso, sabe? Tipo assim, ó, vocês devem a gente, a gente tá pagando seu salário, a gente tá pagando o aluguel de vocês, porque o salário é uma bicharia, não dá? Então agora vocês fiquem quietinhos, sabe? Não fala da gente, vai acontecer um monte de coisa, vocês vão ser sem voz, mas vocês estão devendo a gente, eu sempre senti isso, sabe? Eles nunca falaram com todas as palavras, mas eu sempre senti isso, de estar na mão deles, né? Com esse bispo Bira piorou muito porque eu me senti muito mais sem voz, que aconteceu uma situação, o bispo Bira tá falando com o meu marido no telefone, super nervoso, muito, muito bravo, e eu me senti sem voz, sendo que eles estavam errados porque eles estavam devendo pra gente dinheiro, porque não caiu no salário do Felipe, porque foi erro deles, não foi erro do Felipe, foi erro da própria empresa, e o Felipe foi retomar com o bispo Bira, o Felipe foi atrás do bispo Bira, e não tá se achando direito de ficar bravo, porque o Felipe chamou ele de ladrão, porque eles não estavam querendo pagar o Felipe na hora certa, falou que você ia pagar no imposto de pagamento, e o Felipe falou pra ele que isso era como roubo, então ele entendeu que o Felipe tava chamando ele de ladrão, entende? O Felipe também não é uma pessoa muito fácil não, gente, mas foi o que aconteceu, e eu tenho até print pra mostrar aqui mais ou menos. E era um dinheiro que o Felipe trabalhou, a gente não tava pedindo uma pensão, não tava pedindo dinheiro a mais, um dinheiro extra, a gente tava pedindo o dinheiro que tava no contrato, entende? E eles não estavam querendo pagar por erros, não estavam querendo pagar porque falaram que, ah não, só no próximo pagar, mas a gente tá precisando comer hoje, contar hoje, mas eles estavam nem aí pra gente, só no próximo, entende? Então, nisso as coisas a gente tinha muito sem voz, entende? Vou postar o print pra vocês verem, entenderem mais ou menos a história. Como vocês podem ver nos prints anteriores, eu tô falando que eles tão devendo pra gente 703 dólares, tô falando do erro dele, eu falei até do bispo Bira, também me subiu pra ela, eu falei que ele tava muito nervosinho, eu gostei que eu escrevi, e realmente, até hoje devendo, isso foi, coloquei a data lá pra vocês verem, foi dia 12 de outubro, até hoje não resolveram, eu tô sem 703 dólares aproximadamente, pode ser que seja um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas é aproximadamente 703 dólares, e é muito dinheiro, entende? Pra gente que não tem ajuda deles, não tem pensão, não tem nada, mas eu também nem quero nada deles, e isso é um dinheiro do salário do Filipe, ele trabalhou por esse dinheiro e não recebeu. Diz na Bíblia que o trabalhador é digno do seu salário, e o Filipe trabalhou e não recebeu. Não é um dinheiro extra, não é uma pensão, não é uma ajuda que a gente tá pedindo, esses 703 dólares é o dinheiro que ele trabalhou, é o dinheiro que a igreja tá devendo pra ele. Pouca coisa pra quem é milionário, igual o Bispo Macedo, igual a Dona Cris, sempre pouca coisa, mas pra gente é muita coisa, a gente tá precisando, porque o meu pai teve até, vocês viram, mandar muito dinheiro esse mês pra beijada, pra poder cobrir os nossos gastos. Então eu sei que vai ter alguns que vão me achar louca, maluca, vão achar que eu tô mentira, mesmo depois de tanto print, olha que eu tenho muito mais, muito mais, se eu não postar aqui, porque é só um caso que se fizer muito, me deixar muito brava, aí eu posto, entende? Tem coisa pior, coisa, disse o Renato falando que quando eu tava grávida, a Isabela e que era melhor a morrer, eu tenho um print até hoje, isso aí foi o quê? 2013, mas eu sempre fui com o pé atrás dele e sempre deixei tudo guardadinho, entendeu? Então é muita coisa, então tem gente que vai achar que é maluca, que eu sou maluca, não sei o quê, mas eu quero que vocês entendam, é que uma coisa é você ser universal, depois de tudo isso, ok, você continua frequentando a universal, fazendo tudo certinho, ok, que a gente tem que olhar pra Deus, mas tem gente que é fanática, que idolatra pessoas, que ainda vai me atacar mesmo, sabe que eu tô falando a verdade, que eu tenho muitos prints, essa é a verdade, tanto você não acha esquisito, você não acha esquisito, a relação deles, fala sério, você nunca pensou nisso, a Vera, Moisés, Felipe, Dona Cris, em relação à neta dela, só fala que é a avó, mas você nunca vê, ela é a caneta, você nunca acha esquisito, fala sério. Aproveitando que eu tô inspirada, em 2015, quando a Isabelle nasceu, a Dona Cris, a Isabelle tinha dois meses, a Dona Cris, eu deixo tudo por ser Felipe separado de mim, tanto que aí, eu lembro uma vez, o Felipe foi no tempo de Salomão com o meu pai, ela pediu emprego pro Bismarck, ele tava desempregado, o Bismarck, ele pegou e falou assim, que o Felipe gravou a conversa pra eu ouvir, hoje ele não tem mais áudio não, porque a família dele já foi ali pagar o áudio, então não tem a prova disso, mas tem prova de outras coisas. Aí ele falou assim, você pode ter dez filhos, mas isso nunca vai me comover, ou seja, ele não vai me comover pra te dar emprego, mesmo você tendo dez filhos, digamos assim, entende? Entende isso, nunca se importaram com a Isa, nunca, nunca, tanto que o Pismacedo viaja pra todo canto, fazer algo missionário, por que ele não ia fazer algo missionário aqui em Rio? Isso tem gente, tem igreja em espanhol e em inglês, ele podia fazer reunião aqui, alguém traduzia, ia aproveitar e via a Isa, mas não, ela só viu o Pismacedo uma vez na vida, uma vez na vida, e mesmo assim, foi uma situação, eu acho até um pouco estranha, entende? Eu não sentia aquela coisa de família em relação a eles, com a Isabelle e nem com o Felipe, a história do Felipe é uma pessoa de fora mesmo. Tá, aí depois dessa conversa com o Pismacedo, ele voltou pra minha casa, dois dias depois, ele foi na igreja na minha sala de Barra Mansa, e tinha dois pastores que vieram com ele de carro pra minha casa de volta, porque a igreja era no centro de cidade, e ele voltou pra minha casa, eu convide cá com esses pastores, ele só pegou uma mala, deixou toda a roupa dele lá na minha casa dos meus pais, e foi embora, e me enganou, me enganou muito direitinho, sabe? Porque ele falou que era só pra fazer um trabalho com os pastores lá, que ia voltar, nunca mais, tipo assim, e demorou uns oito meses pra voltar, porque depois ele me bloqueou, de todas as redes sociais, eu bloqueio tudo, aí nessa época a dona Cris começou a tirar um monte de foto com ele, começou a dar uma de mamãe, ela renegava a ele, tinha praticamente esquecido que era mãe, e depois quando ela se tornou avó, o filho tinha obrigações de pai, ela decidiu ser mamãe, ficar tirando foto com o filho, e tudo, e renegando a neta, tanto que um monte de gente comentava nas coisas dela naquela época, ai, a sua neta, ela apagava, ela fingia que não tinha neta, colocava dúvida na cabeça do Felipe se ela realmente era filha dele ou não, era um monte de coisa, ela resolveu dar uma de mamãe, quando geraram o filhinho dela ser papai. Sendo que na época, desde quando ele namorava comigo naquela época, ela ignorava ele, um monte de coisa. Aí depois, dessa conversa do tempo de Salomão, que ele foi embora, que ela resolveu dar uma de mamãe, e ela negava a Isabelle de todas essas maneiras, não querer conhecer a Isabelle, afastava o Felipe da Isabelle, além de colocar dúvidas, lógico, eu fui algumas vezes no Salomão atrás do Felipe com meus pais, pra tentar fazer a Isabelle encontrar com o pai, e eles mentiam, falavam, o Felipe mesmo falou, que tem uma vez que eu fui lá, e que eles mentiram, falaram que o Felipe não estava lá, sendo que ele estava sim, então eles mentem sim, gente. É complicado. Qualquer coisa eu trago o Felipe aqui pra confirmar, gente, e não é eu colocar uma coisa na cabeça do Felipe, não, é ele mesmo que me falou. A pior coisa é você chegar lá com a sua filha pequenininha, de dois meses, três meses, porque eu fui lá algumas vezes no tempo de Salomão, né, como eu falei, a Isabelle tinha mês, não tinha nem um ano, querem mostrar ela pro pai dela, o pai dela vê ela, e chegar lá e falar que o Felipe não está, sendo que depois, quando ele saiu da casa do seu pai no tempo, ele vê e casou comigo, aí ele me contou toda a verdade, falou que ele estava sim, falou que ele sentia saudade da Isabelle, ele sentia falta minha, só que a mãe dele não deixava ele falar comigo, não deixava ele falar com a Isabelle, tentava afastar, entende? E a pior coisa que eu tenho nessa época, é que ela nunca me pediu desculpa, e ela tentou ser mamãe, tirar um monte de foto com o filho, criou até aquele negócio de transformação total de pais e filhos, nessa época, quando o Felipe estava lá, e ela já era avó, ele já era pai, e não deixava o próprio filho ser pai, que ela que tirou ele daqui de casa, entende? Da casa dos meus pais na época, ela que tirou, porque ela podia muito bem, dar a oportunidade pra ele levar a mamãe a trabalhar, apoiar, tipo, podia muito bem, como que se fala, apoiar a nossa família, como é que a gente não era casada no papel na época, mas a gente não era casada no papel na época, mas ela podia muito bem tentar não destruir pela Isabelle, e pensar, poxa, eu tenho uma criança, vamos tentar fazer dar certo, vou tentar ajudar, porque se eles não derem certo, naturalmente, pelo menos ela não vai poder me culpar, falando que pelo menos ela não tentei ajudar, entende? Só que agora, hoje em dia, eu tenho o que? É o contrário, né? Que eu tenho que falar o que ela tentou atrapalhar, o que foi a verdade. Tanto que vou contar uma história aqui, uma vez, a gente foi encontrar com o Bisco Macedo no Rio de Janeiro, a única vez na vida que eu e Isabelle vinha com o Bisco Macedo, pessoalmente, e nem o WhatsApp, Felipe tem, ninguém, ninguém dá, todo mundo tá afastado, mas enfim, é a primeira vez, e aí tava lá, o Bisco Macedo, a Dona Estéia, e aí tudo bem, aí quando a gente voltou pra cá, depois desse encontro, alguns dias depois, a gente recebeu uma esposa de pastor, com uma seta gigante, uma esposa gigante, só de produto de healing, de banheiro, sabonete, shampoo, tudo mais caro, tudo mais chique, gigante, nunca me engano daquele, só coisa de criança, até achei que isso vem que tinha nada pra mim, mas a mulher fala, é um presente da Isa, eu dou nesse tempo, a Isa, ok. Algumas vezes depois, eu fui pro Portugal, recebeu aquele negócio das crianças, né? Que eles falavam que a Universal tinha roubado as crianças, que o que a gente foi, no caso, a gente ficou do lado da Universal, porque tinha provas que não tinham sido roubadas as crianças, que elas foram adotadas ali, não a gente, né? E aí Portugal, eu ligou pro Felipe, e o Felipe decidiu falar com ele sozinha, Com o filho dela, mãe e filho, ok. Aí nessa conversa, o Felipe me contou, que ela tinha falado que a Isabela tava muito fedida, que a dona Esther falou pra ela, que a Isabela tava muito fedida, por isso que ela pediu pra esposa do pastor lá do Rio de Janeiro, entregar uma cesta gigante, de produtos, de limpeza corporal, né? Shampoo, sabonete, pra criança que ela tava muito fedida, e que era pra Juliane cuidar melhor da filha dela. Só que assistiram em um plot twist, que até hoje, acho que a dona Cris não sabe, e tem uma coisa que ela fez pra mostrar que ela pega meu pé, que quem deu banho nela aquele dia foi o Felipe, justamente porque eu fiquei encucada, fiquei na minha cabeça, que se eu desse banho nela, eu não sei, foi voz de Deus mesmo, e ela implicar com alguma coisa comigo, eu não sei o que ia ser, porque eu sempre dei banho certinho na minha filha, ela tinha, a Isabela já tinha uns 3, são 4 anos, né? Aí o Felipe deu banho na Isabela, e aí eu falei pro Felipe, quando ele me contou isso, mas você não lembra, que foi você que deu banho na Isabela, e aquele dia não fui eu, então se a Isabela tava muito fedida, aí o Felipe falou, não é verdade, eu sabia que a minha mãe tava pegando o seu pé, só não falei nada pra não ficar chato, porque eu lembro, o Felipe falou pra mim, eu lembro que fui eu que deu banho na Isabela, e passei até perfume nela, e é verdade, eu lembro até hoje, o Felipe até passou perfume nela, passou meus perfumes, e eu fui me arrumar, passar maquiagem, quando ele dava banho nela, arrumava ela, foi o Felipe, pra ver tanto que ela pega no meu pé, falou que eu tinha que cuidar melhor da minha filha, quem tinha dado banho nela era o pai, o filhinho dela, e eu com dor de garganta falando um monte, você não tá ajudando, tem outra história também, que a dona quiser baixar até hoje, que eu sou a culpada, meu Deus, é tanta mentira que tem na cabeça da dona Cris, você não tem ideia, porque uma vez, porque assim, meu marido, ele nunca foi uma pessoa fiel, vou ser sincera com vocês, me trago um monte, tem um monte de chifre dele, um monte, mas se eu duvidar até hoje, não duvido nada, eu, meu marido, eu sei que ele tem os defeitos dele, em questão de fidelidade, não vou mentir, e o que acontece? Garganta horrível, é uma vez, ele teve uma mãe, que mandou dinheiro pra ele, hoje, eu até me, tipo assim, tempo atrás, até me resolvi com ela e tudo, ela sabe que, eu fui vítima também, eu não sabia que ele me traia com ela, enfim, e a mãe dele, chegou no ouvido da mãe dele, que o Felipe tinha estorquido a mulher, que eu tinha ajudado, é uma vez, eu tava na casa dela, eu tenho o Salomão, na casa chique que ela tem lá, cheio de coisa, é um chique, na mesma mesa que ela, que é a dona Cris, e a dona Cris, me falando da mulher, ah, mas e a mulher, na época, eu já tava tão mal psicologicamente, que eu nem respondi a ela, sabe, fiquei muito horrível mesmo, eu tive nem cabeça de, como se fala, de desmentir ela, a gente falar, poxa, eu não tive nada a ver com isso, quem pediu dinheiro com a amante, quem tinha amante, foi ele, cara, eu não sou lésbica, ficar tendo amante com a mulher, muito menos pedindo dinheiro pra mulher, pelo amor de Deus, nem homem eu fiz isso, sempre fui fiel, não vai aparecer um homem aí, falando que eu trai com o meu mãe, porque não existe, é um homem invisível, entende, mas até hoje ela acha que eu estoquei, o dinheiro da mulher, sendo que na verdade, como a gente era tão assim, sem dinheiro, que o Felipe deu dinheiro pra amante, amante deu, só que eu não sabia de nada, de nada, de nada, foi isso, não foi nem extorsão, foi tipo o que eles tinham, assim, sabe, então, eu fui muito vítima, assim como a amante também foi vítima, entende, o único errado da história foi o Felipe, de ter amante e ainda te pedir dinheiro com ela, e a dona que você acha que fui eu, tem muito mais, se ficar contando aqui, vai dar um livro, entende, vou lá cuidar da minha garganta, qualquer coisa que eu mal entendi, daí eu volto, Ah gente, só pra não parecer que eu tava me contradizendo alguma coisa, quando a Isabelle mandou o áudio pra ela, né, que eu mandei a Isabelle falar, falando obrigada, eu vou mandar pra eles, ameaçaram, é porque a dona que você já esqueceu, né, e só mandou quando o Felipe postou no status do WhatsApp dele, isso já era quase meia noite que nos Estados Unidos, aí depois, eu pensei, ah, vamos puxar um assunto com ela, sei lá, tentar pelo menos uma última vez, um contato, eu mandei a Isabelle falar, obrigada, eu vou ter mandado aquele aniversário, parabéns, né, porque ela mandou, mandou, mas muito tarde, durante todo o restante do dia, ela se esqueceu do aniversário da Isabelle, e do tempo de Salomão, ela lembrou, né, sozinha, incrível, né, que do tempo ela lembra, dá pra pra minha neta não, só lembra porque viu foto lá no WhatsApp do Felipe, senão não ia ter mandado não. Depois do áudio, a Isabelle mandou mais dois áudios, porque eu tava querendo continuar a conversa, entende, pra criar um laço entre as duas, uma amizade, alguma coisa, só que vocês veem que a dona que nem respondeu, né, depois eu mandei aquele textão pra ela, ela respondeu, aí eu respondi, e depois nada mais, você vê como é muito seca, né. Eu sempre mostro aqui algumas coisas que são meio caras, pelo menos caras no Brasil, aqui não tão caro. Mas, por exemplo, assim, vocês dizem que eu mostrei, por exemplo, o perfume da Gucci, que o meu marido me deu, 200 dólares, realmente caro. Não, pessoal, não tão caro, mas no Brasil, seria caro se você converter. Mas, nesse século, ele comprou esse perfume pra mim, foi com dinheiro, porque ele conseguiu um segundo emprego, com um vovôzinho, que eu até falava muito dele, um vovôzinho judeu, só que, acabou que eles tiveram que terminar essa parceria, porque o homem usava drogas. Então, o Felipe fazia serviço pro homem que usava drogas, o Felipe não usava drogas. Mas, enfim, o homem não vendia drogas, ele só usava. Então, o Felipe, pra não ter problema com a polícia, que no Texas drogas é crime, o Felipe decidiu cortar amizade com ele, porque o Felipe é na casa dele, o velho estava usando drogas, e tipo, vai que chegar a polícia lá, achar que o Felipe estava usando drogas, e o Felipe não estava, o Felipe estava só limpando a casa pro homem, que sim, o Felipe trabalhou de faxineiro, porque faxineiro, eu falo desse jeito, mas é uma profissão, lógico, digna, é melhor isso do que, por exemplo, se prostituir, fazer com outra coisa, entende? Mas, pra você ver o nível, o Neto de Di Macedo, homem bilionário, trabalhando de faxineiro, pra poder ter uma renda extra, faxineiro do vovôzinho, rico, drogado, judeu, foi isso, entende? Pra vocês verem o nível, que a gente teve que chegar. E o homem era drogado, mas tinha mais Deus dentro dele, do que o povo da Universal. Não, lógico, não os membros, tô falando dos líderes, né, o bispo acedo, que é a família do Felipe, né, tinha mais coração. Tanto que ele me levava, pra fazer shopping, o vovôzinho, várias vezes me levou, com a Isabelle, pra poder entrar pra Target, ele saiu, hum, quase a Target, sabe, uma loja aqui, muito popular nos Estados Unidos, comprou roupa, eu tenho muita roupa, graças a Deus, pro vovôzinho rico, comprou branquilo, era muito rico, tipo, ele abria na nossa frente, assim, no banco, e literalmente tinha 100 mil dólares de um banco, aí tinha mais 19 mil no outro, tinha muito dinheiro, o vovôzinho muito rico mesmo, mas drogadão, doidão. Aí o Felipe decidiu cortar relações, entende? Então, hoje em dia, ele trabalha só na igreja, e assim, né, a gente, procurando outras alternativas, porque desse jeito, ele não dá, porque você tá pagando dinheiro direito. Confesso que, apesar dele ter um motivo, sim, de ter separado, cortado a relação com o vovôzinho, porque ele era drogadão, mas eu ganhava muito, 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 era muito bom, porque naquela época, a igreja já não tava pagando a gente bem, não, já não tava, mas, tipo assim, amenizava, porque tinha um dinheiro do vovô rico, e muita coisa, ele dava dinheiro físico, sim, pro Felipe, mas, e muita coisa, ele comprava do próprio cartão dele pra mim, ele pegava, e falava assim, olha só, a gente tá aqui na tarde, uma vez ele fez comigo, pega o que você quiser, meu, fiz a festa, ele gastou mais de 500 dólares comigo, que sou eu na Target. o vovôzinho era muito legalzinho, gente, ele devia ter uns 70 e poucos anos, tipo assim, o vovôzinho, como é que eu esteja aqui com esse cabelo todo doido, e ter essa voz, mas eu não tô sendo irônica não, o vovôzinho, ele sempre falava que eu era muito bonita, não sei como, com essa cara aqui, mas enfim, aí, muito bonita e tudo, então ele tinha prazer em ficar comprando as coisas pra mim, meu marido não se importava, porque, tipo assim, eu nunca traio meu marido com o vovôzinho, lógico que não, mas ele me achava muito bonita e tudo, e ele falava que mulher bonita tem que andar bonita, e ele compra um monte de coisa pra mim, tipo isso, e meu marido deixava, e meu marido ia junto, porque o marido também não confiava no vovôzinho, vai que o vovôzinho tá lá, passava a mão em mim, não sei, nunca passou, mas vai, né, e é isso, ele me achava bonita, e tinha prazer comprar coisas pra mim, comprar o Pesabé também, porque ele via comprar o Pesabé e eu ficava feliz, era isso. E você vê, eles são tão assim, eles estão todos errados, né, e não reconhece o erro, e ainda fica olhando apelidinho dos outros, porque o meu marido me lembrou, que eles falavam que eu e minha família eram a família Adams, né, que meu pai era o homem lá do família Adams, que eu era a minha irmã nova, tipo assim, a família da neta deles, querendo ou não a família da neta deles, meus pais também, e tipo, chamando a gente de família Adams, né, ou seja, eles levaram meu marido embora naquela época, fizeram tanta coisa, deixa eu chamar pra eu, apelidava, eu e minha família de família Adams, pro meu marido, meu marido me contou, sabe, é muito triste isso, né, tipo, a família da neta deles, então a neta deles também é da família Adams, né, porque naquela época que o Felipe separou de mim, Isabelle morava com a gente, e naquela época eles chamavam a gente de família Adams, entende? Então pra mim, então tipo assim, se pra eles a gente é a família Adams, eu, Isabelle, todo mundo, então pra mim, eu não era que eles eram uma bruxa no nariz dela, ela não tá falando dele não, o nariz dele é assim, assim, complicado, né, gente? Tirando a vasectomia, né, que além de ser muito polêmico, isso na igreja universal, e eu não concordo, vou deixar aqui registrado, que eu realmente não concordo, durante muito tempo, sim, eu tentei concordar, porque eu tentava, entrar, tá, sabe, eu realmente, eu tentei ser uma pessoa com a mente igual da igreja universal, igual dos membros, eu tentei ver a dona aqui, se compor uns olhos, durante muito tempo, então durante muito tempo, eu até concordava com a vasectomia, mas depois, Deus abriu a minha mente pra muita coisa, sabe, hoje em dia, eu não concordo mais, eu acho que é uma coisa que, é, completamente, completamente, anti-Deus, de verdade, a vasectomia, é, é minha opinião, vocês podem discordar, enfim, mas sobre o meu pai fazer a vasectomia, ele foi completamente, diz ele que foi completamente obrigado, que a mãe dele tava em Londres, ele também, e ela só marcou com o médico lá e falou, Felipe, amanhã, eu acho que era isso mesmo que ele me contou, amanhã tá marcada a sua cirurgia da vasectomia, você só vai lá e pronto, entende, ela nem, ela nem tinha perguntado, diz ele que ela não perguntou se ele queria fazer ou não, a Isabela, eu e o Felipe estávamos separados, a Isabela, quando ele fez a vasectomia, acho que a Isabela tinha uns 2, 3 meses, por aí, foi bem recente, tipo assim, ele acabou de ir embora, ele tinha fugido pra Londres, e a mãe dele já, mandou castrar o homem, tipo, se vai fazer, mas vir não, e deu certo, infelizmente, tanto que até hoje, a Isabela tem 8 anos, ela não tem nem irmão, não vem me pedir, eu acho o maior pecado isso, cara, a menina me pediu, irmão, uma coisa que é natural, uma coisa que eu posso ter, que eu sou saudável, cara, não, eu tenho vontade de chorar, cara, é sério, e eu não consigo ter, porque meu marido não pode ter, entendeu, é muito triste, pra eu ter, eu posso ter, lógico, se eu fazer sério, qualquer homem da rua, não vou fazer, né, eu consigo engravidar, se eu fizer sem proteção, lógico, porque eu sou saudável, mas eu não posso ter, com meu marido, a não ser, que faça as caras, eu sou muito triste, nossa, eu falei tanta coisa aqui, nem chorei, esse assunto me dá vontade de chorar, vocês estão vendo, é muito triste isso, eu tiro isso, eu só penso assim, sei lá, que eu não faço o que é da vida, sabe, mas eu vou ter que ver, o que mexe muito comigo, não entende, eu só penso assim, se você é membro dessa igreja, faz tudo, seja o que for, pensa muito bem, antes de fazer isso, porque, depois, é um caminho sem volta, sabe, pelo menos do meu marido é, eu sei que existem métodos de fazer isso, mas o Felipe não dá, assim, entende, é isso, eu penso bem, porque, é algo, eu acho muito maldoso isso, de verdade, e sabe qual que é outra mentira que eles contam, o Bicinaceto conta muito, é que ele não vai deixar herança para ninguém, só que isso é mentira, sabia, né gente, porque eu, até que eu comecei com uma advogada, sabendo se é verdade ou não, mas, eu não sei se o Bicinaceto conta mentira, porque, ele não sabe da lei, ou se realmente ele está mentindo para todo mundo, enganando, sei lá, mas, eu comecei com a advogada, ela falou que o Felipe, Felipe não, ela falou que existe herdeiros necessários, e no caso, por exemplo, o Bicinaceto, quando ele morrer, herdeiro necessário dele, é quem? É a mulher dele, a dona Esther, e os filhos, todos os filhos, então, todos eles vão receber uma parte, e não pode deixar essa pessoa fora, entende, da parte, a não ser que a dona Cris renuncie a herança, alguma coisa assim, mas, se ela renunciar a herança, ela vai estar renunciando a Record, e, provavelmente, ela não vai fazer isso, né, porque eu tenho certeza que o Moisés não vai renunciar nada, não, certeza. E quem foi advogado aqui, sabe que eu tô falando a verdade, e, se você tiver, por exemplo, vontade de algum advogado amigo seu e tudo, pergunta, você vai ver que eu tô falando a verdade, ele tem esse negócio de herdeiro necessário, sendo assim, não tem como deixar de fora a dona Cris, por exemplo, só se ela renuncia a herança, mas tem certeza que ela não vai renunciar a Record, não, e aí, tendo a Record, a Record vai passar pro meu marido, que aí, meu marido vai morrer com medo do que eu, né, porque ele é mais velho do que eu, aí, eu vou ser herdeira da Record, junto com a Isabelle, ou seja, eu vou ser herdeira da Record, vitória, um grande triunfo, que a herdeira da Record você, a não ser que a dona Cris renuncie, ela não tem certeza que ela não vai fazer, tipo, renunciar a Record, entra bilhões ali, muito dinheiro, a fazenda, tem certeza que ela não vai renunciar. Vocês podem ver no Google, que a Record tá no nome do bispo Macedo, é a dona Esther, ou seja, o que tá no nome dele, com todas as casas que ele tem, casa lá, como é que é, Campos de Jordão, né, eu acho que é isso, casa tem, todo lugar que ele tem casas, que ele tem imóveis, né, ele, que tá no nome dele, vai passar, né, adiante quando ele morrer, até chegar no Felipinho, até chegar em mim, até chegar na Isabelle, entendeu, gente? Então, não tem como fugir, a gente vai acabar sendo herdeiro, não tem como deixar a gente fora da herança, ele só pode deserdar, caso a gente mate, algum deles, eu não vou matar, porque eu acredito em Deus, só acredito que assassinato é pecado. Então, gostando ou não de mim, dona Cris, eu vou ser herdeira de tudo que é teu, ou, sabia que toda humilhação tinha um porquê, é Deus, que a senhora não me escolheu, não, mas quem me escolheu foi Deus, sabia? Querendo ou não, eu vou ser bilionária, se você parar pra pensar, bilionária, só não tem assento os cartões, nem os números, mas de certa forma, eu sou bilionária, sabia que deu uma grande vitória, eu ia passar por um monte de coisa, passar por um monte de humilhação, assim, tinha que ter algo muito bom, né, bilionária, dona da segunda maior emissora do Brasil, eu, todo mundo, sempre me jogou lá no chão, achando que eu não era nada, sabe por que não sou parente de Bice Macedo lá, sou só a Nora, não sou a esposa do Felipe, acho que eu sou porcaria nenhuma, de acordo com a lei, vou é capaz de vir a terdeira, quando o Felipinho morrer, lógico, a minha mãe vai ter que morrer muita gente, né, mas tudo bem, eu tenho paciência, ainda sou nova, entendeu, aí o Felipinho morre, que eu, não quero que meu marido morra, né, mas, é o destino, todo mundo vai morrer, e aí eu aproveito um pouquinho da minha glória, e a Dona Cris vai ver minha glória, sabe de onde que ela vai ver minha glória? Lá do inferno, sério mesmo, ah, você não pode falar Dona Cris assim, ah, você tá com mágoa da Dona Cris, eu falo, ela fala muito pior de mim, nessa reunião, pelo que eu ouvi falar aqui no direct, coisa que eu nem sabia, ficou assustada, pra mim, ela vai ver minha glória lá do inferno mesmo, e tô nem aí, porque você acha que ela acha que eu vou pro céu? Lógico que não, então, eu que tô achando que ela vai pro inferno, então, a gente tá aqui, é isso pessoal, vocês estão olhando pra mais nova, bilionária, futura bilionária, futura capa da Forbes, futura mulher, muito rica, da Record, futura dona da Record, porque esse conta, até quando meu marido for herdeiro, quem vai tomar conta sou eu, meu marido vai dormir, jogar videogame, quem vai fazer lá, administração, quem vai ficar de olhinho em tudo, sou eu, quem vai cuidar do Manny, vai ser tudo eu, Isabelle também, eu que vou cuidar da parte dela, ela fala, filha, curta teu marido, teus filhos, deixa mamãezinha, cuida de tudo aqui pra você, eu vou ser doninha de tudo, mandar em todo mundo, e todo mundo vai me amar, porque eu ouvi falar que tem um povo da Record que eu não gosto de dona aqui, senão que ela é muito antipática, só puxa o saco dela mesmo, porque é, né, herdeira, então futura dona e tal, mas gente, puxem saco de mim também, eu sou muito simpática, vai valer a pena puxar meu saco, tá bom, sou muito simpática, e futura herdeira também, porque vocês acham que eu sou nada, não, o pior que tem muito, é falando sério, muita gente achava que eu era nada, e ó, eu tratava meu marido assim, como o rei, e eu como nada, porque sou só esposinha, tipo, que não tinha direito a nada, mas tem direito a tudo, é muito doido isso. Uma ideia de quanto a artista da Record vem puxar saco do meu marido, só porque ele é herdeiro, e me coloca lá pra escanteio, ah não, é só esposa, achando que eu não tenho direito a nada, mas eu sou tão herdeira quanto o Felipe, porque eu não vou divorciar, cuido do bebezinho, do meu maridinho gostosinho, muito, muito bem, muito bem, você não pode ficar dando detalhes aqui, porque essa plataforma não é, não é um pornografia, então, meu amor, ficar casado com meu marido pro resto da vida, até ele morrer, sou tão herdeira quanto ele, porque a humilhação, porque tem dias de glória, não, dias de luta e dias de glória, a humilhação, você vai ver, vai acabar, por isso eu sou muito feliz, sendo despreocupada, porque eu sabia que a coroa de rainha do tempo, Salomão, seria a minha, sabia, sendo pastor ou não, sendo esposa de pastor ou não, é tudo que tá no nome, é meu, a Record vai ser minha, e, pode falar com seu advogado, vocês vão ver, eu não vou separar do Felipe, nem ele separar de mim, que ele não é maluco, que o moleque quer suportar o stand shift que ele me dá, nenhuma, e mesmo que um dia ele fica malucão, malucão, e que ele divorciou de mim, pode divorciar, ainda tem a única herdeira, nunca a filha que pode ter na vida, a Isabelle, então, e quem que cuida da Isabelle, a Isabelle fez tudo que eu mando, você fala, Isa, vai lá com o teu marido, todo desmagando de tudo, de qualquer forma, vai ser tudo meu, entendeu? Porque Isabelle ama a mamãezinha dela, e Felipe é o único herdeiro, porque ele é o único neto registrado, o único herdeiro do fato, do questão de ser neto, que até onde eu sei, Luiz e a Vera, eles não são registrados, no nome dos pais dele, adotivos, até onde eu sei, entende? É o que Felipe me conta, o único neto registrado, do bispo Macedo, é o Felipe, então, é o único neto herdeiro, entendeu? Lógico, o único neto herdeiro, quando todo mundo de cima morrer, que até lá, vai demorar um pouquinho, mas não tem problema, igual eu falei, a gente espera, um dia chega a nossa vez, né? Então é isso, dona Cris, eu sei que você vai ver todas as stories, então, querendo ou não, eu sou, uma futura, dona da Record, a senhora gostando de mim, ou não, falando mal de mim, na reunião, ou não, eu sou a futura dona da Record, então, funcionários da Record, me trate muito bem, senão eu mandava todos vocês embora, quando estiver lá, por meus 70 anos, se vocês ainda estiverem trabalhando lá, lógico, vai demorar, vai, mas um dia chega a nossa vez, a minha coroa, vai chegar, e eu vou ser a rainha do tempo de Salomão, tá bom? Bom, se o tempo de Salomão tiver no nome de Macedo, você sim, né, se passar adiante, entende? Ah, mas eles passarem por nome de outra pessoa, a advogada falou, que se eles passarem por nome de outra pessoa, eu posso colocar como fraude, por se eles ainda estiverem ganhando dinheiro daquilo, e se provar de alguma forma, que eles ainda usufruem daquilo, que é só como se fosse uma forma de não passar herança, entende? A advogada me instruiu em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, eu não deixo meu marido assinar nada, que eles mandam sem eu ler, nada, 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 é tudo aqui a mamãezinha que cuida. Gente, vocês estão vendo essa menina? Ela é preciosa, olha a futura bilionária, ela nem sabe o que é isso, futura bilionária, então, tesouro, não se misture com essa gentalha da dona Cris, não se misture, que ela não quer nada a ver com você afetivamente, não tem problema, o dinheiro vai chegar por lei, né, minha filha, olha o tesouro, não vai se misturar, não vai se misturar com a gentalha da dona Cris, que a dona Cris não quer saber dela, não tem problema não, querendo saber ou não, ela vai ter o dinheirinho, bilhões dela, sim senhora, tá bom, mas você pode falar, então você não ama o Felipe de verdade, o seu interesse, não, eu realmente amo aquele doido, idiota, retardado, fazer o que, tanto que eu quero até ter mais filho com ele, né, por causa de herança, por causa das coisas, não vai ter, se Deus quiser sim, porque tudo indica que sim, de acordo com a advogada que eu consultei, mas, tirando a herança, eu realmente amo ele, e eu quero muito ter mais filho com ele, eu não quero ter com o Tom, eu quero ter com ele, é isso, o negócio é guardar um dinheiro em perseminação, e eu quero ter com o Tom, eu quero ter com o Tom, eu quero ter com o Tom, e 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 eu quero ter com o Tom, Obrigado.